Voltando um pouco ao América Mineiro, você, numa das tuas passagens lá, você revelou um cara que hoje é um jogador mundial, é um cara que está na seleção, que é o Richarlison. Isso. E como foi esse... Você chegou lá, viu o potencial dele, botou ele para jogar? Primeiro tem uma história que diz que todo filho bonito aparece o pai logo. Filho é bonito, agora fez ninguém. Ninguém quer, né? Mas só que foi uma verdade. Isso foi uma história interessante que a gente fez um treino. No outro dia era coletivo e depois tinha a véspera do jogo. E nesse treino eu conversei com o grupo, a gente estava vindo de um jogo, tinha até ganho, se eu não me engano. E eu conversei com o grupo, depois entreguei para o Edito e fui olhar lá em cima, né? Porque são três campos, assim, assim. O de cima era deles. E estava tendo um jogo, treino. Aí eu... É jogo? É. Ele jogava na base. Na base, na base. Aí eu fui olhar. Combi a escada, cheguei e fiquei lá embaixo do ar. Filha da mãe, pelo lado direito, ele saía. Teve uma hora que ele passou. Os dois zagueiros desse time parecia que tinham sido escolhidos. Todos os dois do mesmo tamanho. Era um metro e noventa, mais ou menos. Ele passou no meio dos dois caras, deu uma tapa, chocou um zagueiro com o outro. Aí eu disse, nossa senhora, daqui um pouco lá vai ele de novo. Aí eu desci. Quando eu cheguei, eu estava com... Eu tinha três atacantes, tinha dois machucados. Um machucado e um suspenso. Aí eu disse, não, vai ser aquele moleque. Sabia nem o nome dele ainda. Aí eu disse, Claudinho, tem um menino que está jogando pelo lado direito. Olha lá. E perde a... O treinador era Milagres, que foi goleiro. Perde a Milagres, que eu quero ele aqui, amanhã. Daí, ele veio no outro dia para treinar com a gente. Foi para o coletivo. Azuclinou os caras. Os dois defensores, então. Aí, concentrei ele. Foi para o jogo. Entrou faltando 15 minutos. Fez um gol. Você lembra qual foi o jogo, Giba? Não me lembro. Conta quem foi, não. Eu me lembro que foi estadual. Certo. Aí, fez o gol. Nós estávamos no 2x1, mas o time dos caras... Em cima. Aí ele fez o gol, tranquilizou. Pronto, aí ficou com a gente. Não voltou mais. Daí para frente, foi titular. Arrebentou o resto da competição. Eu saí de lá, ele ficou. Mas logo em seguida, foi vendido. E foi o cara que, pô... Está aí onde está hoje, né? É o olho do técnico, né? Seleção, né? Seleção. Quer dizer, foi uma grata descoberta. E ele é um menino muito bom. Equilibrado, certo? Tem essas graças que ele faz, mas... Do pombo, né? É, mas do outro lado, o outro lado de que eu... Quando falo equilibrado, o negócio de bebida não tem, não tem... Entendeu? É um jogador, é um profissional. É um cara que tem muito futuro ainda. Tem, como tem. Eu acho que o Charles hoje deve estar com 25, no máximo. Quer dizer, tem muita coisa ainda. Ele foi, eu acho que... A grande revelação tua, né? Mas teve muitos outros também, né? Que você fazia esse trabalho, né, Giva? Aqui, ó. De olhar... É, aqui no esporte, teve muita gente. Juninho, Chiquinho, né? No estúdio, tá aqui. É, Chiquinho, tá aqui. Ele mesmo não acreditava que... Mas, quando eu tenho um jogador assim, da base, eu procuro, procurava, né? Saber de onde ele é, como era, família. Sempre procurei saber tudo, porque eu fui de família humilde mesmo. E fui jogador com 19 anos, pô. Eu tive três meses só de base. Três meses no Santa Cruz. Quer dizer, então, é uma história que você olha assim e diz, não, não é possível. Três meses, acabou o campeonato de juvenil, que era naquela época. Sim. E eu fiquei lá no Santa Cruz. Eu passei mais de seis meses sem fazer um coletivo. Só treinava física. Pra poder... Pra poder... Quando deram a chance, eu soube aproveitar e continuei no time, não saí mais. Pra poder... Pra poder... Pra poder... Obrigado.